O Noticidade está de volta falando de solidariedade que tem tudo a ver com essa época de Natal. Aqui em Sorocaba, uma campanha muito legal incentiva as pessoas a fazerem doações de todos os tipos. Até o seu tempo pode ser doado para quem precisa. A TV Sorocaba SBT também está nessa campanha do bem, a Doa Sorocaba. Já parou para pensar que uma simples doação pode ser muito importante para alguém? Eu vou dar um exemplo. Sabe o óleo que você usa em casa, na fritura dos alimentos? Aqui, ele se transforma em sabão. A primeira fase do processo nosso é fazer a limpeza, a purificação do óleo e depois a gente parte para a formulação. Nós temos dois processos, o sabão em pó e o sabão em pedra. Nós vendemos em lojas, supermercados, lojas de R$ 1,99, são os maiores compradores da nossa produção. Em 13 anos, a fábrica já arrecadou cerca de 1 milhão e 300 mil litros de óleo. Todo esse material retirado aí do meio ambiente e produz por mês o equivalente a 5 toneladas de sabão em pedra e sabão em pó. Além de ajudar o meio ambiente, evitando descarte em local inadequado, o sabão vendido aqui ajuda nos projetos sociais da ONG Coeso, Centro de Orientação e Educação Social, que cuida de 713 crianças. São creches boas que atendem a todos os que necessitam, as mães, e a gente está junto, sempre perto, ajudando. Raquel é uma das idealizadoras do movimento. Ela explica que a ação é um contraponto à cultura do consumismo. O Doa Sorocaba tem como objetivo principal promover a generosidade e fazer com que as pessoas se movimentem em prol do próximo. E como que pode ser feito isso? Com uma doação do que você tiver para doar para quem você tiver. Então pode ser um abraço, pode ser doação de tempo, de roupa, de alimentos, de conhecimento para alguém. Neste shopping, na região central da cidade, o pedido por doações de roupas, calçados e alimentos vem chamando a atenção dos clientes. Algo que, de repente, por algum motivo não sirva mais para você, serve para o próximo, né? E tem tanta gente precisando, então eu sempre faço doações. A gerente de marketing diz que as doações são destinadas mensalmente a várias instituições. A gente deixa esse tapume à disposição para as pessoas virindo a alimentos, roupas, sapatos, brinquedos. E aí, todo mês, nós escolhemos uma instituição diferente e destinamos o que foi arrecadado para essa instituição. Doar deve fazer muito bem, né? Ah, sim. Como nós precisamos, às vezes, de um carinho, de um abraço que seja. Às vezes, nós não precisamos financeiramente, mas só o ato de você doar um abraço, um beijo, uma atenção, um pouquinho do seu tempo, já é muito importante para a conscientização do mundo, né? Eu acho, né, que se cada um fizer um pouquinho, o dia de doar é lei aqui em Sorocaba. E ele vai ser amanhã, a terça-feira, que vem depois do dia de ação de graças. Então, se você gostou dessa ideia, quer participar, conhecer a instituição, se cadastrar em algum projeto social ou saber onde fazer as doações, é só acessar o site www.doasorocaba.com.br. Faz bem ao próximo e a si mesmo. E aí